Então, olha como é que ficou o meu desenho. Cadê? Que lindo! Ficou lindo! Voltando, podem abrir o meu desenho. Quer a Márcia? Oi! Olha como ficou meu desenho. Tá lindo! Parabéns! Já corrigiu essa fila, não já? Entendamos? Trás! Trás, Luiz! Trás, Luiz, Maria Eduarda, por favor. Obrigada. Obrigada. E aí E aí Oh tia, posso te mostrar o desenho que eu fiz no recreio? Isso é massa 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 Eu acho que ela está brigando com os alunos Não sei O que que Vitória me perguntou? Tia O que que me perguntaram? Isso aqui era para copiar? Vocês já me copiaram? Eu estou corrigindo os cadernos presenciais Para poder continuar passando para vocês Só um minutinho Tchau 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 Vamos continuar, hein? Tchau Primeira pergunta O que é? Rebeca, não corrigiu o seu. Faz favor, Rebeca. Pode consertar, Rebeca. Rebeca, não corrigiu. Rebeca, não corrigiu. Rebeca, não corrigiu. Rebeca, não corrigiu. Claro, como vocês quiserem. Obrigada. Giro, copiar primeiro para responder depois. Obrigada. 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 Já vai até que número ou até que letra? Obrigada. 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 Obrigado. O que está aqui, o outro vai ter que ser aqui, um embaixo do outro, 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 um embaixo do outro. Pode passar certinho, eu falei mil vezes. Eu consegui? Pode passar certinho, eu consegui? Eu consegui. Pode passar certinho, eu consegui. Quero conseguir. Vocês não estão colaborando em nada, hein? Obrigada. 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 O Rafa disse que a tela está preta para ele. Obrigada. Mas para mim não está preta. Então deve ser problema no celular deles, no computador deles. Não pode ser, porque teria que estar preto para todo mundo. Entendeu? Avista ele aí. Eu falei para ele sair e voltar para ver se funciona. Ele disse que não está mais não. Se der letra de médico, assim, tem uma, uma, duas, três, quatro, tem cinco farmácias no paraíso, tem que aquela lá pela sua casa já não deixaram, botaram a loja do colchão, tu leva lá para ler a receita. Eu é republica, republica, republica. Fizer e credo. Fizer e credo. Fizer e credo é tão gostoso. Só eu que acho. Um, 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 um. Que maravilha. Fizer e credo é tão gostoso. Tem, tem que data, tem a data, um mês e um mês. Tá. 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 Aqui, eu tenho problema, enquanto eu tô esperando você descer, eu tô fazendo. Sem problema não. Tem problema não. Vou tirar foto aqui pra botar... Tchau. 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 E aí Tá aí, que já fez a letra A? Porque aqui a tela vai pular, ó Quem tá na letra B, ou lá, e no presencial? Um minuto pra acabar Eu Tá acabando Acabou a letra A, letra B e letra C Tô tirando aos pouquinhos pra ver Que eu tô mandando Aí ela vai falar, ok, ok Aí ela já tá botando B Tia, pode descer pra D já Já acabei a B Mas tem aluna que na sala falou, Davi Preciso do quadro Tá entendendo? Não dá que não, Tia, eu tô na B Oi? Não dá que não, ainda tô na B Tia, o caderno vai até que número? E a letra B Tá aí? Tá aí, aqui Ó Ó Você tá com brinquedo em cima da mesa? Olha o que eu tô vendo ali, brinquedo Tá, tá Terminou a letra B, Luiz? Sinto muito Porque agora eu vou pra letra C Tem alguém na letra C ainda? Eu Vamos, gente Eu, Tia Já tô acabando, Tia Pera Guardar Então você vai fazer igual ontem Enrolar tudo Aqui da sala Inclusive, Davi Bora, Davi Olha só Eu botei Lu Botei ele e continua lá parado Ó Eu sinto muito Davi Ele faz não É isso? Senta Tia, acabei Pode ir pra dentro Tem aluno aqui que não acabou Já terminaram a letra C Pra eu passar a letra D? Tá Em que data foi proclamada República do Brasil? Mora Tia Oi Vai até que letra? D Oi, Tia D D de W Tá Mas aqui tá Tá Agarrava aqui pra eu fazer a letra D ainda Bom dia Rafael falou que acabou a letra C Oi? Rafael falou Tem alguém copiando a letra C ainda? Acho que não Oi? Acho que não Rafael falou que ele acabou a letra C Não acabou a letra C? Ele acabou Tá, mas tem aluno aqui na sala que tá enrolando, né Marília? Você já acabou, Marília? Então está enrolando Acabou, Marília? Pode ir, Rafa? Acabou a letra C Posso começar pra letra D? Acho que pode 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 Obrigada. 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 A conversa, é a brincadeira, a falta de atenção. Isso aí que você está fazendo é muito feio, sabia? Ponto para os outros. Faça isso. na letra D é o que está escrito aqui e você vai apropriar a resposta no caderno tudo leia o que você escreve você já acabou Maria Eduardo? ah que bom, já fez também né? ótimo um 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 Obrigada. 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 Tia, acabei. De copiar e de fazer. Eu também. Tia, acabei de fazer. Existem outros símbolos, tá? Mas, no caso, estamos falando da bandeira, que é dia 19 de novembro, comemora-se o dia da bandeira. Quem falou que a tia já passou a data 15 de novembro? Eu expliquei. Passou a data, porque foi feriado, eu não podia dar no feriado. Só que agora eu estou dando a bandeira, e vai ser sexta-feira ainda. E aí? Como é que fica a situação? Estou errada? Vou mandar todo mundo vir no dia do feriado, aí será que foi 25 de dezembro, para dar o 19 de novembro. Pronto. Ah, mentirinha. Em 19 de novembro de 1889, misericórdia, foi criada a atual bandeira brasileira, símbolo de nossa pátria. Até hoje, o Brasil adota a república como forma de governo. Eu expliquei o que é o governo republicano. É onde o presidente é eleito pelo povo. sendo dirigido por um presidente. Estão falando umas coisinhas aqui sobre a bandeira do Brasil. A bandeira brasileira, ela tem, assim, umas coisas que não podem acontecer. Se eu tivesse tempo agora, eu ia colocar o vídeo. Se não der tempo hoje, porque eu preciso corrigir a matemática, nós vamos... Eu faço no dia 19 o vídeo explicando o que acontece, alguns detalhes sobre a nossa bandeira brasileira, tá? Quem escreveu? Porque tem um alô, vocês sabem que tem o hino da bandeira, né? Todo mundo sabe o hino da bandeira aí? Não. Pois é. Nem o hino da bandeira internacional, nem da China, nem da... Nem da... 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 Mas nós vamos aprender. O que é república? Vamos lá. Ela está em dinheiro também, é feio. Ué, por que aqui está faltando ácido, viu? O que é... Eu tinha pagado sem querer. É, foi mesmo. Eu tinha visto que você apagou, aí eu achei até estranho. Eu achei que você... Eu achei que já vai corrigir. O que é república? Sim. Um governo dirigido por quem? República é um governo dirigido por um presidente. O que é um governo... Por que... O que é um presidente? O que é uma... O que é isso? O que é isso? Eu vi que as pessoas... Um governo dirigido por um presidente. Quem proponou o presidente no Brasil? Marechel Deodoro da Fonseca. 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 O que você quer, ela? 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 Esse barulho aqui dentro da sala, o que você entende? Tio Rafa disse para você votar na B. 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 Tia, a Nina D eu não botei no dia, só botei 19 de novembro de 1889. Tio Rafa disse para você votar na B. Tia, no dia da bandeira foi só quatro dias depois que foi criada a bandeira, do dia em que a data foi proclamada a república no Brasil. Tia, você pode votar na A que eu acho que eu errei uma coisinha. Letra A, olha aqui a letra A, gente, está, olha só, se eu copiar na letra A está no texto, um governo dirigido por um presidente, vocês têm que ler o texto. Ah, tá, obrigada. Ah, tá, obrigada. Eu, Tio Rafa disse para você votar na B. Eu, Tio Rafa disse para você votar na B. Eu, Tio Rafa disse para você votar na B. República é um governo dirigido por um presidente. Não botei igual a sua, botei... Ô, Tio Rafa disse para você votar na B. Ô, Tio Rafa disse para você votar na B. Tá, viu, Luísa, acabou? 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 Trás de água, Matheus doado. Ô, Tio Rafa disse para você votar na B. Ô, Tio, tem alguém pedindo, falando qual é a página. Tio Rafa disse para você votar na B. 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 E aí 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 E aí